Ela não tem dado trégua em nenhuma parte do estado, você tem visto isso aqui, todos os dias. Prova disso é que todos os dias nós estamos mostrando, né, programa de ações de criminosos em diversas cidades mineiras. Nós temos isso aqui mostrado pra você, as mais comuns são aquelas em que o bandido chega armado, acabamos de mostrar, rende, ameaça a vítima pra conseguir o que quer. Mas também existem crimes praticados sem alarte, aquele, olha, que vai na mocada, né, são aqueles cometidos pelos famosos estelionatários. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem muita gente sendo vítima dessa turma, e eles são bem convincentes, né? Olha só, alerta na sua tela. Há menos de um mês, essa mulher, que prefere não se identificar, queria apenas fazer um serviço no caixa eletrônico, na região central de Uberlândia. Mas um probleminha no cartão e também no caixa, rendeu um prejuízo de 1.500 reais. De repente, chegou um rapaz, bem vestido, com a camisa social, né, do meu lado direito, e perguntou pra mim, a senhora tá precisando de ajuda? Eu falei, ó, deu um problema aqui, falou, eu sou funcionário do banco, eu vou ajudar a senhora. Aí ele foi me dando instrução, mandou eu colocar o cartão, eu coloquei, mandou colocar digital, eu coloquei também, né, não deu pra ver o que ia acontecer. Em 2016, um em cada dez crimes de estelionato cometidos em Uberlândia, envolveram ataques contra contas bancárias. Mas esse é só apenas o quinto alvo mais acertado pelos estelionatários. Na estatística da Polícia Militar, nesse ano, a abordagem a pessoas na rua representou 23% dos crimes, seguido de visitas às casas das vítimas, com 21% dos casos. E também tem os casos de investidas a empresas. Mas o caso de Clevani foi diferente. Um homem fingiu ser o sobrinho dela, e numa ligação, conseguiu tomar 300 reais da trabalhadora. Ele falou, tia, como é que a senhora tá? E a voz apareceu dele, eu já falei, Guilherme. Aí ele, tia, meu carro tá quebrado aqui, na estrada, eu tô perto de Martinésia. E como que eu faço? Eu tô sem dinheiro, eles não aceitam, não aceitam, não querem aceitar meu cheque. Já eram as seis e meia da tarde, aí eu fui na lotérica e transferi os 300 reais pra ele, né. Esse psicólogo explica que o estelionatário vê na sociedade apenas uma forma de tirar proveito. E ele é bem inteligente para ter este convívio predatório. É a pessoa que, socialmente, ela quer tirar vantagem sobre alguma situação. E aí, nós podemos observar que temos estelionatários os mais comuns, né. Que ao observar uma fragilidade social, uma fragilidade do outro, ele procura aplicar a sua esperteza. O que vai acontecer? Ele não está preocupado se vai causar algum mal ao outro. Apesar disso tudo, no comparativo entre os quatro primeiros meses de 2016 e 2015, os registros de estelionatos caíram de 620 para 547. Vai fazer algum tipo de negócio que tá parecendo que tá muito fácil? Convide lá um amigo, um familiar, discuta, converse com alguém, procure saber mais informações pra que depois não seja lesado. É importante mesmo saber todas as informações, né, porque os estelionatários, eles são muito convincentes. Eles falam, né, eles conseguem, sim, né, eles têm um poder de persuasão muito grande. Então, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né, o santo tem que desconfiar sempre. Converse com um, com dois, com três amigos, com seus familiares. Diga que você vai fazer determinada coisa. Pergunte pra eles o que que pode acontecer, se eles concordam com aquilo. Porque é importante você realmente procurar saber de mais pessoas, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é isso? Mandar um abração aqui pro meu amigo Jaderson, também que tá ligado no Autorosa Alerta. Obrigado. Obrigado.